A Reabilitação do Primitivo A Reabilitação do Primitivo é uma tarefa que compete aos americanos. Todo mundo sabe o conceito deprimente de que se utilizaram os europeus para fins colonizadores. Essa época passou. Foi, no entanto, preciso que um papa outorgasse essa dádiva do céu aos homens de raça e cor diferentes que apareceram com o novo mundo descoberto. Hoje, as ciências sociais caminharam, fazendo ver como o homem é um só, dependendo a sua diferenciação das condições de raça, clima e economia. Ficou, no entanto, um resíduo que consiste no preconceito de julgar inferiores às raças primitivas. Ora, ao nosso indígena não falta sequer uma alta concepção da vida para se opor às filosofias vigentes que o encontraram e o procuraram submeter. Tenho a impressão de que isso que os cristãos descobridores apontaram como o máximo horror e a máxima depravação. Eu quero falar da antropofagia, não passava, entretanto, de um alto rito que trazia em si uma concepção da vida e do mundo. O indígena não comia carne humana nem por fome nem por gula. Tratava-se de uma espécie de comunhão do valor que tinha em si a importância de toda uma posição filosófica. A antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração, opondo-se a todas as ilusões salvacionistas. Foi Montaigne que, em um dos seus ensaios, tratando dos canibais, me chamou a atenção para a importância autônoma do primitivo. Devido ao meu estado de saúde, eu não posso tomar mais longa essa comunicação que eu julgo essencial a uma revisão de conceitos sobre o homem da América. Eu faço, pois, um apelo a todos os estudiosos desse grande assunto para que tomem em consideração a grandeza do primitivo. o seu sólido conceito de vida como devoração. E levem avante toda uma filosofia que está para ser feita. Oswaldo Andrade, janeiro de 1954. Resiste, levanta, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. O futuro será de toda a humanidade. 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 Obrigado.